MÚSICA 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 Mostro MÚSICA 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 VALE MÚSICA MÚSICA LOS NÚSICA A bola é que está bem, o que está agora? É o que está agora, não é? Mas não vai. Boa! 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 Beleza! Beleza, beleza! Boa! Solta o teu, solta o teu! Ate! Vele! Boa, cara! Boa, cara! Boa, cara! Boa! 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 Boa noite, como vou sair amanhã no campo? Eu acho que vou sair com muita ambição, ganas de ganhar este partido, que é muito importante para todos. É partido de zero, porque fizemos o partido de ida, mas temos o partido de volta, e sabemos que vai ser complicado, vai ser difícil, e para nós não fizemos nada.